Meu nome é Larissa, tenho 19 anos, moro no Rio de Janeiro. Fui aprovada em administração na Rural, que fica aqui no Rio. Eu não passei no primeiro semestre e tinha a esperança de passar no segundo. Daí não passei também em me inscrever na intensiva, na turma intensiva do PNA. Eu estudava todos os dias à noite, fazia os resumos pela manhã e fazia a redação todos os sábados. Eu acho que isso durou de setembro até novembro, até a semana da ANE. Primeiro, a nota da redação, eu vi no centro da cidade. Eu mandei mensagem pro meu pai, contou pra todo mundo, nem deixou eu me contar. Meus pais ficaram mais felizes que eu. Meu pai ficou tão animado, eu fiquei, eu sou muito fechada, sabe? Eu não tinha vontade de contar pros outros. Quando eu passei, eu fiquei aliviada, infeliz. Foi muito bom dar a nota de ser pros meus pais e foi muito bom poder retribuir pra eles. Acho que uma dica importante pra vestibulando é ter uma rede de apoio e não se calar. Falar mesmo quando você precisar, que você tá desanimado. Não deixar de sair pra estudar quando você precisar ir ao cinema, fazer alguma coisa, você vai. Se dedique, mas sai também. O importante é o equilíbrio. Tchau, tchau.